Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva e para receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! Fala galera no YouTube, beleza? Aqui que eu falei o pé. Então galera, mais um vídeo para vocês, mais aí um, nem um glitch, é uma cityzinha de você ficar teletransportando para qualquer canto aí do do mapa do GTA. Qualquer lugar vocês podem ir rápido e fácil, galera. Muito rápido, vocês podem ir para qualquer lugar. Não precisa pegar um helicóptero para chegar lá, não precisa pegar um carro para chegar lá. Vocês vão chegar muito rápido, galera. Então já vai deixando aquele like, quem for novo, se inscreva e ative o sininho. Então galera, mais um vídeo aqui de teletransporte, mais um vídeo não. Primeiro vídeo aí, primeiro vídeo do ano, né? Primeiro vídeo do ano, então eu vou ensinar vocês aí como se teletransportar para qualquer canto aí do mapa aí do GTA. Então, vamos lá galera. Primeira coisa, a gente vai entrar aqui no modo história, né? A gente vai entrar no modo história e vamos aqui em configuração. Então aqui em configuração, vamos entrar em controle e mudar o modo de mira, galera. Bota o modo de mira, mira livre assistida, galera. Bota esse modo de mira. Não tem como mudar no GTA Online, só no modo história, que tem como mudar o modo de mira. Aí vocês mudam para mira livre assistida, para ter uma mira que ninguém tem, pouca gente usa aí no GTA. A gente faz o macetezinho aí de teletransportar para qualquer canto aí do mapa. Então galera, vamos aí para o modo história. Modo história, modo online aí. Vou entrar aí no modo online. Vou entrar aqui em uma sessão apenas com o vídeo, para ficar mais fácil, né? Uma sessão apenas com o vídeo. Então galera, carregou aqui. Vou te mostrar outro detalhe aqui que a gente vai ter que mudar, galera. Vem aqui ó, menu de interação. Vem aqui ó, opções ocultas e serviços. E coloca todos os serviços personalizados, galera. Botou aqui, vai aparecer aqui no mapa, todas as missãozinhas aqui em azul, tá vendo? Todas as missãozinhas aqui em azul. Então galera, para a gente se teletransportar, a gente vai precisar dessas missãozinhas aí. A gente vai entrar aqui no mapa. A gente vai, deixa eu ver aqui um lugar aqui que eu quero ir. Ah, eu vou aqui para perto do meu escritório aqui, galera. Aqui no meu escritório, ó. Aqui para o meu escritório. Viu galera? Aqui ó, quando eu chegar aqui ó, perto do meu escritório, ó. Eu vou botar o... A mira, tipo a mira ali em cima ali. Aí vai aparecer no cantinho aqui a missão, tá vendo? A missão aí do lado. Apareceu a missão, galera. Você vai apertar o X no... Acho que no PS4 é quadrado. Acho que é quadrado no PS4. Vocês apertam o X no Xbox One e quadrado no PS4. Então galera, é o quadrado mesmo. É só vocês apertar o quadrado no PS4 e o X no Xbox One. Eu vou apertar o X aqui e vou iniciar o serviço. Iniciei o serviço, galera. Iniciei o serviço. Vai carregar aqui. O que a gente vai fazer? Vai entrar aqui ó. Num amigo aqui. Que tenha o modo de mira diferente do nosso. Vocês podem ir testando aí. Eu vou clicar nesse aqui ó. Esse aqui eu já sei se ele tem o modo de mira diferente do meu. Aí eu vou clicar aqui. Entrar em jogo. Entrar no jogo. Esperar aqui um pouquinho, né? Enquanto isso galera, já vai deixando aquele like aí. Se inscrevendo aí. E entrando aí no clã aí. Pra gente jogar aí. Quando fazer live ao vivo aí. Então vamos esperar aqui ó. Vai aparecer um primeiro alerta. No segundo a gente recusa. Como a gente faz no direito de duplicar carro. Esperar carregar aqui um pouquinho ó. Carregando. Aí ó. Apareceu o primeiro alerta. Você aceita. O segundo alerta galera. Você recusa. Recusamos. Onde a gente veio parar galera. A gente estava aqui galera. Olha a distância que a gente estava. Estava aqui ó. Aqui no banque. A gente apareceu aqui galera. Cadê? Até eu estou perdido. Eu estou aqui. Aqui galera. A gente vai aparecer aqui ó. No escritório. Eu vou fazer de novo aqui pra vocês verem galera. Vamos ver pra onde eu vou. Vou aqui pra minha boate ó. Vou pra minha boate. Viu? Botou. Apareceu aqui ó. Apareceu ali no canto ali ó. X. Se vocês apertar isso aqui galera. É. O GPS. O negócio de mostrar o. O percurso. Você vai. Tira. Tira de cima. Mira. E volta de novo galera ó. Voltou. Apareceu de novo. Aí aperta X aí. O quadrado né. E vai entrar lá ó. A gente entrou. Vai num amigo. Num amigo. Que tem um modo de mira diferente. E. Entrar lá no jogo ó. Entrou no jogo. A gente espera carregar ó. Esperar um pouco. Aceita a primeira. Recusa o segundo. Já vão aparecer lá. Perto da boate galera. Muito fácil e rápido galera. Vocês vão poder andar pra qualquer lado do mapa. Muito rápido galera. Galera quem gostou do vídeo. Dá aquele like. Quem for novo. Se inscreva. E ativa o sininho. Galera o primeiro vídeo do ano aí ó. Já vai estourando o like. Eu quero que esse vídeo aí. Bate pelo menos 20 likes. Já tá bom né. 20 likes aí. Só pra começar o ano né. Então. Feliz ano novo pra geral aí. Fui.